E olha só, ainda falando em oportunidade, Centro Paula Souza começa a receber hoje as inscrições para o vestibulinho do segundo semestre das ETECs, que são as Escolas Técnicas Estaduais. Separei algumas informações pra você aqui no telão. Olha só, gente, são 47.300 vagas em todo o estado de São Paulo. Pra quê? Pra ensino técnico, técnico integrado ao médio, ou seja, alunos que fazem aí o EJA, e também especialização técnica. Temos mais informações, olha só, inscrições começaram hoje, seguem até o dia 25 de maio, custam R$ 27,80. Lembrando que o ensino nas ETECs é gratuito, viu? As pessoas têm acesso aí ao ensino de qualidade de graça. As informações completas e o link pra inscrição, pra você baixar também o boleto que você deve pagar em dinheiro no banco, estão lá no nosso portal de notícias. Você acessa sbtinterior.com e tem acesso a todos os detalhes.